Excelentíssimo senhor, deputado Gelson Merizio, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor Eduardo Pinho Moreira, companheiro e amigo, nosso vice-governador do Estado. O senhor deputado Moacir Sopelsa, primeiro vice-presidente da Assembleia. O senhor deputado Nilson Gonçalves, segundo vice-presidente. O senhor deputado Jailson Lima, primeiro secretário da Assembleia. O deputado Renan Caramori, nosso segundo secretário. O deputado Antônio Aguiar, terceiro secretário. O deputado Ana Paula Lima, quarta secretária. Queria cumprimentar todos os senhores e as senhoras deputadas. Cumprimentar a nossa equipe de governo, os senhores secretários, o senhor representante da OAB. E, senhores da imprensa, dizer da alegria de estar aqui neste primeiro momento, com a função de ler e apresentar a nossa mensagem de governo. É com muita honra que, em cumprimento das disposições constitucionais estabelecidas no artigo 71, inciso 10, da Constituição do Estado, compareço a esta sede do Poder Legislativo catarinense, para apresentar a primeira mensagem anual do nosso governo, trazendo as diretrizes, os eixos e metas que irão nortear as ações do governo do Estado de Santa Catarina, nos próximos quatro anos. Tais diretrizes foram construídas ao longo da caminhada eleitoral de 2010, quando submetemos o debate amplamente a toda a sociedade catarinense. Nossos propósitos e intenções apresentados no documento, as pessoas em primeiro lugar, uma agenda para o desenvolvimento catarinense. O êxito alcançado, o qual tivemos o privilégio de integrar a coligação que conferiu a legitimidade às nossas propostas, que agora se aprimoram para assumir o glau de plano de governo, contemplando as prioridades demandadas pela sociedade catarinense. E é com grande satisfação também que o faço aqui nesta Casa, pois a Assembleia Legislativa é, por natureza, a casa da convergência e do debate saudável de diferentes pontos de vista. E o sucesso de nosso governo só será possível se o diálogo e a boa conversa também estiverem em primeiro lugar. Por isso, a convivência harmônica e transparente entre os poderes deste Estado será um objetivo a ser buscado incansavelmente, em toda e por todos os membros da nossa administração. Portanto, mais, muito mais do que cumprir uma formalidade legal, aqui estamos para homenagear e reconhecer a independência e a importância fundamental desta Casa ao processo democrático do nosso Estado e do nosso país. E é com esse espírito que me dirijo a vossas excelências, para juntos iniciarmos um novo capítulo na pujante história do desenvolvimento social, econômico e político do Estado de Santa Catarina. Santa Catarina é um Estado que orgulha o Brasil. Temos hoje o maior PIB per capita da região sul e o quinto maior do nosso país. É um povo que trabalha, que persevera e que empreende. Para ficarmos apenas em um exemplo desta capacidade singular do caráter do povo catarinense, somos o oitavo produtor agrícola do Brasil, mesmo contando com apenas 1% do território nacional. E foi graças ao trabalho de todos os homens e mulheres que nos antecederam que a sociedade catarinense construiu um Estado que é modelo com índices sociais e econômicos semelhantes aos de países muito mais avançados e desenvolvidos que o nosso. Mas as demandas da sociedade, todos sabemos, jamais têm um fim. A cada meta alcançada, a cada nova ação ou obra entregue por um governo, novas necessidades se impõem. Assim foi, assim é e assim será. Por isso, nosso plano de governo traz como prioridades máximas a atenção, a saúde, a segurança pública, a educação, a infraestrutura. Temos uma extensa agenda de trabalho a ser debatida e aprimorada com esta Casa, com os senhores deputados, que é capaz de unir todas as regiões do Estado em uma proposta única de desenvolvimento. Desenvolvimento socioeconômico, com equilíbrio, sem exclusão social, fortalecendo as camadas sociais mais pobres. Um governo não se faz sozinho. Ao contrário, aprendi em meus longos anos como parlamentar, e aqui fui na Assembleia em 1986, deputado estadual, que somente através das pessoas, de seus sonhos, desejos, defeitos e virtudes, nós podemos alcançar os nossos objetivos mais valiosos. E é isso o que nos reúne nesta Casa no dia de hoje. Mais do que uma solenidade, aqui estamos para aprender, trabalhar e servir, com humildade e respeito às instituições do nosso Estado de Santa Catarina. Os desafios que temos pela frente são imensos. Nossa tarefa será cumprirmos juntos a imensa responsabilidade que o povo catarinense tão generosamente delegou a todos nós. Convido cada um dos senhores e senhoras aqui presentes para, de mãos dadas, enfrentarmos e superarmos todos os obstáculos que iam de se levantar em nosso caminho. Espero, pela forma de governar, que juntos, todos nós, mereçamos o reconhecimento, o respeito, a admiração e a gratidão da nossa sociedade. Não abriremos mão de conduzir um governo humano e próximo das pessoas. Um governo íntegro, transparente e digno da confiança recebida. Um governo responsável e zeloso do dinheiro público. Austero, mas também ciente do papel como condutor do desenvolvimento e do progresso social. É dessa maneira que desejamos governar Santa Catarina. Nós queremos colocar para vocês o primeiro período que nós queremos desenvolver agora. Esses primeiros 120 dias é um período de conhecer a máquina. Porque a gente tem que ter a humildade e até a clareza de dizer que nós temos muito a aprender. Numa campanha política, cada um de nós, todos nós, interagimos com pessoas, nos relacionamos, ouvimos, procuramos trocar ideias, debater, mesmo nos debates. São momentos muito importantes. Mas a equipe que a gente forma não tem a mesma oportunidade. Não consegue conhecer as pessoas, os protagonistas deste processo, as ideias, as dificuldades. Às vezes você fala da saúde numa tal região, mas a nossa equipe talvez não tenha tido a oportunidade de ter ido lá no hospital, de saber quem é o diretor, de conversar com ele, de saber exatamente aonde as coisas estão chamando ou demandando maior atenção. Então nós queremos, nesta primeira fase, no mês de fevereiro, ouvir área por área do nosso governo. E debater exatamente aquilo que é óbvio, mas que é importante que seja feita agora, o que faz, quem está junto, qual é o resultado, quais são os desafios, as condições que tem, qual é a proposta que carrega dentro de si. A partir de março, e eu quero convidar todos os senhores para que possam participar de forma aberta, nós queremos ir em todas as 36 regiões. E a gente vai lá visitar o secretário da Segurança, vai visitar a nossa unidade militar, a nossa polícia civil, a delegacia, o presídio, enfim, todas as unidades. O nosso secretário da Saúde, neste mesmo dia, vai visitar o hospital, vai fazer uma reunião com todos os secretários da região, vai visitar o posto de saúde, vai falar com a associação médica, com a sociedade como um todo, porque nós temos a consciência que no processo político muitos não têm interesse em participar, não se sentem motivados, ou até têm preconceito, e isso limita a nossa atuação. Nesse período de 120 dias, nós queríamos fazer esse trabalho muito dedicado, muito intenso, muito próximo das pessoas, para que a gente possa realmente fazer um planejamento verdadeiro, com os pés no chão, onde todos possamos participar, e realmente, a partir daí, já consolidado, aí nós queremos fazer o trabalho de ação, sem, evidentemente, nesse período, nos descuidarmos ou deixar de preocupar com o operacional que está sendo feito aí. Imagino que a gente possa também acumular uma soma de recursos que permita a gente dar mais eficiência na aplicação a partir deste momento. E é importante que todos possam participar e nos ajudar a planejar, a identificar. É muito comum na nossa atividade política aparecer prioridades falsas, que são resultado, às vezes, da pressão, às vezes do interesse, e o prejuízo é muito grande para a sociedade. Então, na hora que a gente identificar com clareza a prioridade, nós temos que ter a competência de executar com as condições que nós pudermos conquistar. E eu gostaria, senhor presidente, Gelsso Merizio, ao passo em que cumprimento vossa excelência e toda mesa, e a casa, pela eleição, eu gostaria de, para finalizar, reproduzir aqui um trecho do discurso que proferi durante o recente ato de diplomação de todos nós, eleitos no último pleito eleitoral, que, repito, sem medo de cansar, pois são os meus princípios, e para mim a política é feita de princípios, e só tem sentido se a gente viver eles na intensidade. Política é verdade, é compromisso, é moralidade, política é coragem, política é desenvolvimento, política é esperança. Eu não tenho medo de dizer que sou político há trinta e poucos anos, que gosto da política e que tenho orgulho dos políticos de Santa Catarina, que estão aqui, e em muitos outros lugares, levando a voz, vencendo os desafios, fazendo o debate da nossa sociedade. Não escondo que acho que nós precisamos nos aproximar mais das verdadeiras causas, que temos que trabalhar mais nas essências, às vezes, a sociedade como um todo, hoje é muito de informação e menos de conceito, mas acho que a gente tem que realmente aproveitar este momento da nossa sociedade brasileira, com mudanças tão profundas, tão simbólicas, tão especiais, e fazer com que a gente possa integrar, aprofundar, qualificar e desenvolver cada vez mais a nossa atividade política. Isso é possível, plenamente é possível, e nós temos a grande oportunidade agora, independente do partido, e, aliás, em cada um dos partidos, independente do pensamento, aliás, na complexidade, na pluralidade do pensamento, a gente possa, de fato, dar um grande avanço como sociedade. Tudo está pronto, tudo está aberto, tudo é possível. É importante que a gente faça com o coração, com o idealismo, com determinação, para que a gente sonhe e realize esse nosso país tão especial, tão extraordinário, onde Santa Catarina é uma luz que brilha intensamente, muito acima das outras, e que, com essa força, a gente consiga, neste crescimento econômico, distribuir melhor a renda nessas oportunidades geradas, melhorar a vida das pessoas, e cada vez mais qualificar com um grande espírito público. Tenho consciência que o desafio da nossa sociedade, que muitos dizem que a crise ética está no meio político, que não é verdade, a crise ética está em todos os meios e na sociedade, e ela não resulta da má vontade das pessoas ou da má formação das pessoas, são novos desafios que estão presentes, como a influência da informática, como a influência da televisão e dos meios de comunicação, como a desestruturação da família, da forma de conviver das pessoas, do problema das drogas e das ameaças do nosso tempo. A crise, ela é da relação comercial que existe hoje, que é diferente, ela era baseada em princípios, hoje ela é baseada em números, mas tudo isso é possível e sinto ser um momento que a gente possa, de forma muito clara, numa ação de todos nós, no verdadeiro e maior papel da atividade política, que é, sobretudo, a arte de liderar as pessoas, a gente possa construir um tempo melhor, onde a gente possa ver o horizonte com esperança e com a firmeza de que cada um de nós, cumprindo o nosso dever, vamos marcar época na nossa sociedade, porque nós vamos ter, tenho certeza, a sociedade que cresceu e se desenvolveu economicamente, que melhorou culturamente, ela vai também fortalecer em cima dos seus valores e princípios uma nova forma de relação. Muito mais do que as obras, elas são necessárias e serão feitas, essa postura, eu acho que ela tem total sintonia com o pensamento de todos na nossa sociedade. que Deus abençoe todos nós e que a gente possa, cada um de nós, com as nossas verdades, com os nossos sonhos, com os nossos ideais e com a nossa luta, cumprir bem o nosso papel e ter uma sociedade, uma Santa Catarina, cada vez melhor e cada vez mais desenvolvida. Um grande passo, uma grande jornada, inicia sempre, uma grande caminhada, sempre pelo primeiro passo. E hoje aqui, o nosso governo, perante os nossos companheiros, estamos dando um passo importante de convivência, de parceria e de ação para o futuro de Santa Catarina nos próximos quatro anos. Senhores deputados, parabéns pela eleição, parabéns pelo mandato, parabéns pelo início do trabalho e o nosso desejo franco, verdadeiro, aberto, de parceria para juntos fazermos o melhor pelo nosso Estado. Muito obrigado.